Já é umas 11 horas da noite e é o horário que as pitaias abrem as flores, né? Olha como está maravilhosa, acho que tem umas 30, 40 flores. Então eu vou colher o pólen, já colhi um pouco do pólen da branca lá, vou colher agora da vermelha, né? Aí para colher o pólen, amiga, eu vou colher dessa aqui baixinha aqui, que dá para vocês verem, ó. Aqui é o estigma, aqui dentro dessas camadinhas aqui fica o pólen, ó. Por que a gente tem que fazer a polinização? Porque ela não é auto-fértil, sabe? Então a gente coleta o pólen assim, ó, pega uma latinha, um copo descartável, coloca assim dentro, ó. Bate a flor assim devagarzinho, né? Não tem problema dela quebrar. Bate bem batidinho e solta assim, ó. Olha aqui o tanto de pólen que a gente adquire, fazendo em todas elas a gente adquire pólen. Então aí a gente pega, eu pego sempre mesmo assim com o dedo, ó. Eu pego assim um tantinho com o dedo, que não precisa nem tudo isso aqui, pode ser menos. Coloca aqui assim, ó, e coloca aqui no estigma da pitai. E esse estigma, ele desce lá para baixo, ele vai aqui, ó. Aqui vai formar a pitai, ó. Ele desce aqui e aqui ela vai formar a pitai. Então logo daqui uma semana já dá para ver as que vai ter pitai e as que não tem pitai. Essas aqui, ó, não foi feita a polinização, tá? Então não vai ter pitai às vezes. Muito difícil ter pitai. Esta, ó, também. E essas que abriram, todas as que abriram eu não fiz a polinização, então não vai ter pitai. Mas agora eu fiz polinização em todas elas. Está todas elas polinizadas. Até mais tarde, se eu ver que vai chover, eu venho com um copo aqui, fecha assim a flor, ó. E coloco um copo descartável para não lavar o pólen que eu coloquei, tá? Então é assim que eu faço a polinização. E esse pólen aqui, ó, eu vou guardar ele até os três dias eu posso guardar na geladeira bem protegido. Que aí eu faço nas outras que abrirem, tá? Então é isso aí. É como eu faço a minha polinização que está certa. Um beijo a todos. Era isso que faltou. Foi. Gente, as minhas pitaias estão a maravilha. Abriram as flores. Olha quantas flores, ó. Vai passando ali, Davizinho. É o Davizinho que está filmando para mim. Olha aqui embaixo também, ali, ó. Ó, tem botões. Olha lá. Vamos ali naquele pé. Você filma as flores aí. Em cima? As que estão abertas. Peraí. Ali. Ali, ó. Quantas flores que abriu. Só que essas pitaias da polpa vermelha minha aqui, elas não são autofértil. Então, elas não vão dar pitaias. Aí eu vou ver se tem pólen nelas, pra mim, ver se eu faço a polinização, pra ver se vai ter alguma pitaias. Quem segura aqui pra mim, uma lanterna, pra mim? Você segura? Segura. Ilumia. Ilumia aqui, as duas. Ó. Gente, se não ficar muito bom, é porque a gente está à noite e a gente vai ver se tem pólen, ó. Eu vou colocar... Ó, quando a gente vai fazer a polinização... Olha aqui, ó. No celular. Quando a gente vai fazer a polinização, a gente pega assim a flor, aqui, ó, onde a gente coloca o pólen. Ó, tá vendo aqui? Ó, coloca assim dentro um copinho, segura, dá um perfume e dá uma batidinha. Ai, velho, tem bastante pólen. Gente do céu, tem pólen. Vamos ver outra aqui. Vem aqui, Davizinho. Ilumia aqui pra mim, menininho. Deixa eu fechar mais direitinho, porque eu deixei escapar um monte de pólen. Bate assim, ó. Dá umas batidinhas. Deixa eu tirar um bichinho daqui. Olha aqui. Olha o tanto de pólen que tem. Maravilha, né? Eu vou tirar o pólen de todas elas e vou fazer a polinização. Depois eu vou tirar, ver se tem branca aberta e fazer a polinização nelas. Vamos pôr toda assim. Nossa! Olha aqui que tanto de pólen que tem. Tá dando pra ver, Davi? Tá. Gente, eu não esperava essa, hein? Que ia ter tanto pólen assim. Segurar bem. Vem aqui nessa outra aqui. Pegar dessa aqui. Vamos voltar lá, que a neném quer ir. Vem. Vem. Vem, papai. Olha o papai clarei aqui, ó. Vem. Vem. Vem, papaizinho, vem. Vem. Olha aqui. Vem, Rafa. Bastante. Agora vamos aqui pra outra. Eu vou catar todos os pólen. Peguei aqui. Vem. Tem que ter cuidado porque tem espinho aqui, né? Tem que ter cuidado porque tem espinho aqui, né? Vem. 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 Ó, agora aqui, eu me dei aqui, ó, aqui, ó, é o estigma dela, ó. Aí, eu vou pegar aqui com o dedo, assim, ó, e coloco aqui no estigma dela, aqui, ó, vou abrir ele aqui, vou colocar aqui, ó, ó. É assim que eu faço a polinização das minhas pitaias que não são alto fértil, mas essa vez eu assisti bastante pólen. Ó, esse pólen aqui, eu posso guardar até três dias. Hora que abrir aquela outra flor de economia e outras flores, eu posso fazer a polinização delas. Ó, agora eu vou começar nessas aqui, fazer a polinização e tirar o pólen também, ó, que tem mais. Deixa eu pegar minha lanterna aqui no chão. Olha aqui, que show! Então, vou ver se tem mais um pouco de pólen aqui e vou fazer a polinização delas também. Olha, eu fiquei feliz da vida, eu fiz a polinização, se mais tarde eu ver que vai chover, eu venho aqui e dou uma cobrida nelas com o saquinho, né, pra evitar que se percam. Mas elas estão lindas, mas elas estão lindas, maravilhosas, tá show de bola, ó, coisa mais linda. E essa polinização tem que ser feita à noite, coletar o pólen de uma e de outra, né, misturar e fazer a polinização. Olha só que encanto! Muito linda! Espero que vocês gostem, compartilhem da página da vovó Vera e é maravilhosa! Linda, linda, linda! Estrela até a compra da noite. Um perfume delicioso, né?